Vem minha cerveja forte, se tem hora para ir Não olhem pro meu anjo, para não me despedir Sozinho com os amigos, eu vou ficar por aqui Em noites frias, eu vou me divertir Vem minha cerveja forte, se tem hora para ir Não vou ficar por aqui, não vou ficar por aqui Sozinho com o meu anjo, eu vou me divertir Meia sexta-feira, eu não quero nem saber Na barra que se foda, hoje eu vou me acabo doer Já senti as contas, assustamos, eu tomei Nos tampa lá, cara, e nos falas que eu levei Mas eu vou lá, tô lá, pra mim é diversão Muito jovem, eu vou ficar por aqui Então você vai ficar por aqui Todo dia, todo dia, vou beber Segundo, se saberá, o álbum vai igual O céu não vai ligar, repare o sorrisão E se eu não vou acabar, eu vou me finalizar Sou pra organizar, com chuchu, chuchu e torrezo E pela manhã, o barco é de banheiro Ou de corribão, naquele ex-monteiro A minha cabeça já tá pra escondir Mas onde tá fora, você tem hora para ir Mas semana toda, a pra mim é diversão Muito jovem, eu vou ficar por aqui E pela semana, no princípio de você Todo dia, dia, todo dia, vou beber 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 Beber